Participação especial de Alexandre Pato Ajeitou pro Michel, chegou batendo de primeira, firme, forte, pro fundo do gol Pegou de canhota, jogou lá na lateral da rede, sem chance pro Vanderlei No finalzinho do primeiro tempo, São Paulo abre o placar em Curitiba Michel Vastos, camisa 7 Primeiro dele com a camisa do São Paulo É, pé quente Ele tem sido E faz o torcedor do São Paulo comemorar no Coutumbi em fevereiro Gosto da relação que os uruguaios tem com o São Paulo O respeito que eles tem com o Pedro Rocha, Paulo Furlan, Dario Pereira E a amizade com o Diego Lugano aproximou ainda mais o palito do São Paulo Ele me falou, olha, quer ir pro Tricolor? Eu comecei a brincar, começamos a falar e depois me disse Não, sério, eles querem que você vá jogar lá A gente lá quer que você vá jogar lá Depois da eliminação na Copa do Mundo Álvaro Pereira encontrou um São Paulo ainda mais forte para o brasileirão Com a contratação de Kaká Ele não é nenhum tipo de salvador Temos que fazê-lo se sentir como mais um Porque aí saem as coisas Coletivamente temos que crescer Nada de individualidade O uruguaio está à vontade E a fácil adaptação Passa pelo bom relacionamento com o líder da equipe Desde que cheguei em janeiro Até agora Ele está com a mesma ambição Todos os dias Isso é admirável O empréstimo de Álvaro Pereira acaba em junho de 2015 Para ele, de nada vale o reconhecimento da torcida De nada vale o título de ídolo Se não conquistar o troféu Que o São Paulo ergueu pela última vez em 2008 Eu sempre falo que não vejo a hora de estar numa foto No centro de treinamentos do São Paulo com a taça ao lado Como todo time grande Pensar em vencer o título Mas eu prefiro vencer por 1x0 jogando feio Que empatar ou perder jogando bonito Para espetáculo vai haver uma ópera Ou teatro Eu jogo futebol E quero vencer de qualquer maneira Então amanhã Então amanhã Então amanhã Se quiser ver o vencer Mas se quiser ver